A atriz e cantora Jennifer Lopes e o ator Ben Affleck selaram sua união neste fim de semana em Las Vegas, 18 anos depois do fim de seu primeiro relacionamento. O casal contraiu matrimônio no sábado, segundo a certidão de casamento assinada em Clark County, Nevada, a qual a AFP teve acesso. O documento registra as nupces de Benjamin Jeza Affleck e Jennifer Lopes, que passará a assinar com o novo nome, Jennifer Affleck. O casal se conheceu nas filmagens de Contato de Risco em 2002. Os dois atores viraram uma sensação midiática ao agendarem e depois cancelarem seu casamento em 2003 e ao anunciarem o fim do relacionamento no início de 2004. Jennifer, apelido dado ao casal, incendiou a internet no ano passado quando fotos dos dois juntos voltaram a circular. Este é o quarto casamento de Lopes e o segundo de Affleck. Os dois têm filhos de outros relacionamentos.